Bom dia gente, estamos aqui em Vestioga, na praia do Vestioga aqui gente, encarando a praia aqui, que beleza! Todo esse pessoal aí, só alegria gente! Praia Indaiá, que lugar maravilhoso! Dá uma olhada nesse lugar gente, quanta paisagem, que lugar da hora hein! Essa gente, que maravilha! Já tá dando saudade, porque daqui a pouco nós já vamos embora, mas tá bom demais, tá maravilhoso! Vejam só esse daí gente, que maravilha, que lindeza de lugar esse hein! Só alegria!